Tô aqui na casa de um amigo meu, aí o pé de figo carregadinho. Olha, os aracuãs vêm aqui de passeio e comem tudo, eles não tiram, aí cada figo bonito, grandão. Dá, dá bichinho, comendo, aí os bichinho comem, tudo come, né? Até borboleta, as borboletas, vêm comer, tem né, lá em cima, aquelas carochinhas, vêm comer também. A casa é grandão, né? Ah, isso aí tava carregado que era uma loucura, aí que é só amadurar e eles pensaram aqui mesmo. Olha, eles sim, né? Eu plantei lá em casa, tem as mudinhas desse aqui. Aracuãs não comem mais, que é galho, mole, fina ela de um vão. É, mas é, dá de ver que aqui no chão tem comida delas, é mais no baixo aqui, acho que aí vem, né? Olha aqui, ó, tá comido delas de hoje aqui. Era com o passarinho, né? Tem que comer aqui, passarinho grande. Aí é tudo, né? Banana, vem uma madura aí, ninguém tira aí também, né? Acho que come tudo. É, né? Essa aí. Pé de figo. Pé de figo. É, tá vendo aí vai lá, vai lá, vai lá. E aí Legenda Adriana Zanotto